O clube não é bom pra achar amor, então o bar é pra onde vou E os amigos na mesa, bebendo muito bem, veloza, fala ralento E se aproxima, começa uma conversa comigo, confio, eu vou dar uma chance Pega minha mão, para e coloca um som pra tocar, começamos a dançar Eu tô cantando tipo, mina, quero seu amor Seu amor foi feito na medida pra mim, venha cá, me siga assim Posso ser louco, não ligue, garoto, menos conversa Pegue minha cintura e cole seu corpo em mim, venha cá, me siga assim Venha cá, me siga assim Me apaixonei pelo seu formato, não vai e vem com um imã, vai Meu coração já é seu também, eu tô amando seu corpo A noite estava no meu quarto, roupa de cama tem seu cheiro Todo dia descobrindo algo novo Eu tô amando seu corpo Oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, tô amando seu corpo Oh ai, oh ai, oh ai, oh ai, tô amando seu corpo Oh ai, oh ai, oh ai, tô amando seu corpo Todo dia descobrindo algo novo Eu apaixonei pelo seu formato Uma semana depois, história então começou Saindo então no primeiro encontro Somos dois e um de vaca Então vamos num rodízio Você enche a bolsa que eu encho o prato Falamos horas e horas de coisas contraditórias E como sua família tá indo bem Sair e pegar um táxi, beijar no fundo do táxi Ei motorista, deixa o rádio também Eu tô cantando tipo Mina, quero seu amor Seu amor foi feito na medida pra mim Venha cá, me siga assim Posso ser louco, não ligue Garoto, menos conversa Pegue minha cintura e cole seu corpo em mim Venha cá, me siga assim Venha cá, me siga assim Me apaixonei pelo seu formato Vai e vem como um imã Vai, meu coração já é seu também Eu tô amando seu corpo A noite estava no meu quarto Opa de cama, fez seu cheiro Todo dia descobrindo algo novo Eu tô amando seu corpo Ouai 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 Eu tô amando seu corpo Ouai 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 Eu tô amando seu corpo Ouai 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 Eu tô amando seu corpo Todo dia descobrindo algo novo Apaixonei pelo seu corpo Vem cá, seja minha, vem cá Vem cá, seja minha, vem cá